Tudo na internet. Nossa, os figurinos, isso aqui é tudo na internet, Marquinhos. Aliás, isso é partencial do nosso projeto. Um like de milhões, né? Só que hoje eu dei um tchute doido, porque é o seguinte. Por quê? Porque a internet, ela é dispersa. Você tá vendo uma coisa, a gente levou pra outra. Esse pisco hoje tá em outro lugar. É verdade. Hoje eu fiquei preso em vídeo de gato. Me mandaram vídeo de gato e eu nunca mais parei. Ah, mas não é só gato que tá bombando na rede, não, querido. Tá por fora. Como assim? Tem outros bichos bombando na rede também. Que bicho? Leão, zebra. Você não tá sabendo? Não. Tem macaco bombando, macaco falante ainda por semana. Tem macaco? Você não conhece Severino? Severino? Faz o quê, Severino? Severino faz tudo, meu amor. Aliás, ele tem um tutor maravilhoso, que é o Marco Zeny também. Vou colocar aqui pra você ver. E se me manda cala a boca, eu mando um rajadão de... Cala a boca já... Por eu... E eu tô tão... Vou atravessar o meu tempo, ele tá me vendo. Ele não é doido, não. Gente, eu tô passando só pra comunicar aqui. Ele era doido. É, Deus. Diz que eu tô incômodo, o senhor deve tá com sono e eu falo demais. Mas o senhor fez água virar vida. Tem como os meus brinquedos viram cem mil reais? Meu Deus, o que será que eu fiz? Será que eu sei o que eu fiz? Fiz de todo mundo agora, já sabe o que eu fiz. Tá, mas eu nem sei o que eu fiz. Se tiver que dar certo, Deus, não der porque não era pra ser. Eu tenho que ser. Que ódio, claro. Tudo pra viagem, segundo. Verdade certo, pô. Eu nunca mais vou sair do meu quarto. Tá, tá, tá. Fácil, não. Não, agora deu um problema assistir de novo. Deu vontade agora de ir ao vivo, ver eles de peça. Não dá vontade não. Mas a gente vai. No episódio de hoje? Óbvio, querido. Mas quem leva a gente? Um monte de chão faz tudo pela gente. Mas você não sabe disso. Meu Deus, então leva a gente agora. Vai colocar a gente lá agora. Joga aí. Marquinhos, Marquinhos, Marquinhos. Marquinhos, Marquinhos, boa. Alô, Marquinhos. Querido. Prazer, cara. Marcos, Marcos. Rafa, Marcos. Que prazer, gente. Que alegria. Tá com o belfo roxo. Conhecer um pouco mais dele, né? E olha que legal, um cara super talentoso que trabalha também com boneco, que faz um espelho de nós. Uma pessoa talentosa que trabalha com boneco. Jota. Jota, ridículo. Mas vem cá. Eu tô apaixonado pelo Severino, tá? Tô apaixonado. Você já tinha esse boneco? Ou você criou ele pra fazer vídeo? Não, eu criei ele pra fazer vídeo. Ah, você criou? Que maneiro. E foi uma coisa que surgiu na pandemia. Foi, surgiu na pandemia. Caraca, tava aqui. Ah, não aguento mais isso. Preciso botar energia pra fora. Sim, sim. Não tava dando. Era muita negatividade. Precisava de alguma coisa pra dar uma risada, sabe? E como ajudou muita gente, né? O riso nesse momento, né? Eu queria sair desse sol. Eu vou poder sair desse sol. Me valoriza agora enquanto eu não tô famosa e eu só vai amar com prego aqui nessa cidade. Quando eu tiver podre de rico cheio de esquilote tomando vinho caro num gol de primeira classe. Primeiro, parabéns pelo seu sucesso, pelo seu talento, pelo seu trabalho. A gente queria saber o seguinte. A internet, ela tem um ritmo que é meio doido. Não dá pra saber. Quando você perceber, fala, cara, perdi o controle, isso aqui viralizou. Teve esse momento pra você? Sim, eu acho que foi na primeira canção, na primeira paródia. Já deu uma bombada aí, que eu não tava acostumado com isso. E foi esse primeiro que viralizou já? Foi o primeiro que viralizou. Uau, já chegou batizando, né? É, isso aí. Que maneiro. Mas como é que foi? Você falou, bom, isso realmente viralizou, agora eu sou uma pessoa. Você começa a querer... Ah! Atender essa demanda, né? Cade, você criou um público. Foi um assistidor. Eu não tava acostumado com isso. Não aguentava mais ficar dentro de casa, eu queria sair, eu queria fazer alguma coisa. A gente não tá acostumado a ficar dentro de casa o tempo todo. Então, assim, eu coloquei ele pra cantar o que eu queria, sabe? Não aguento.